O lançamento oficial da Exposdipa 2017 aconteceu no Parque de Exposições Hermínio Victorelli, local onde a tradicional festa acontece há 38 anos. Esse ano, ao invés de oito, serão cinco dias de festa. Uma programação recheada, não vai ser a diminuição dos nove para cinco dias que vai deixar a desejar a festa, muito pelo contrário, nós já estamos preocupados que o evento ficou bastante encorpado, são cinco shows, estou acabando de fechar mais um sexto show para a gente ficar realmente com a grade de show boa, rodeio, cowboy de aço, palestra, leilão, a etapa da intercorte, torneio leiteiro. Em suma, é realmente cinco dias que irão ser dia e noite com eventos dentro do Parque de Exposição. As candidatas, a princesa e rainha da Exposdipa foram apresentadas nesta noite e a escolha acontecerá no dia 14 deste mês. A festa irá acontecer dos dias 12 a 16 de julho e a cavalgada acontecerá uma semana antes do início da feira, no dia 8 de julho. Para o prefeito Jesualdo Pires, a feira tem se destacado no estado pelo crescimento e novidades que traz ao público anualmente. A primeira feira que eu participei foi em 83, foi o ano que eu cheguei, em julho de 83. Praticamente não existia nada disso, era tudo de madeira, eram as instalações precárias, muito precário mesmo, um campo muito abandonado, não tinha nem muro aqui em volta. Então realmente o desenvolvimento dessa feira é muito grande, assim como a cidade. E aí E aí